Oi meus povos e minhas povas, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim fazer a resenha de uma máscara derrete cabelo. Aquela máscara que deixa o cabelo molinho, molinho, que é essa máscara aqui, essa belezinha aqui da Joico. Essa máscara aqui da Joico, ela chama Moisture Recovery, que em bom português seria recuperação da hidratação. É uma máscara que eu uso ela já faz muitos anos, sei lá, faz pelo menos uns 7 a 8 anos que eu uso essa máscara. E eu comprei essa daqui em embalagem grande, mas ela também tem embalagem de 250ml. Falando em embalagem, vou logo falar a real da real pra vocês. Eu sempre compro embalagens maiores, principalmente de produtos que eu já uso há muitos anos, que eu sei que dá certo no meu cabelo. Porque geralmente as embalagens maiores são um pouco mais baratas, além de ter uma questão de sustentabilidade que, né, gasta menos plástico, menos embalagem. Então, essa embalagem aqui, ela é a embalagem de 500ml. Tem a embalagem que é tipo uma bisnaguinha de 250ml, mas a embalagem deles aqui, de 500ml, ela foi trocada recentemente. Deve ter uns 6 meses pra um ano que eles trocaram a embalagem. As máscaras da Joico, de 500ml, elas costumavam ser um potinho, assim, tipo essa daqui da Revitalux, que tem aqui um potinho. E tem essa bisnaguinha aqui, que é uma válvula pump, né, que a gente só aperta aqui. E quando tava no final, quando já tava mais difícil da gente abrir, de usar, era muito fácil. É só você desenroscar aqui, e aí você pega o creme, o meu também já tá quase no final, você pegava com uma colher e você usava. Só que essa embalagem aqui, gente, foi tipo assim, eu acho que foi a pior coisa que a Joico fez. Porque essa embalagem, ela é muito ruim, tipo assim, o creme, ele é um creme muito grosso, ele parece uma manteiga, eu vou já mostrar pra vocês. E ele é muito difícil de sair, porque vocês tão vendo que é bem comprido aqui o pote, ó, tem mais de um palmo, e olha que minha mão é grande. E, olha só, o formato dele, eu não entendo muito de física, mas eu sei que, ó, vocês tão vendo aqui que é muito difícil. Ele é grosso, ele é bem grosso, parece uma manteiga, então ele é muito difícil de sair aqui nesse tubo. Eu não sei quem trabalha na parte de design da Joico, que não viu que ia dar muito errado essa embalagem. Ou às vezes até viu, mas sempre tem um que acha que vai dar certo, mas não deu. Essa embalagem é muito complicada, ó, eu tenho que, ó... Então, tipo assim, você leva 300 anos pra você conseguir, ó, sair o creme e simplesmente não sai. Esse é o meu maior problema com a máscara, que eu tenho que abrir ela e começar a bater pra sair o creme, porque, como vocês viram, ó... Você pode aqui, ó, ficar na válvula 300 anos até sair algum creme. Vamos falar um pouquinho sobre a máscara, sobre o que ela promete. Tem em português aqui, ai que legal. Bálsamo de tratamento. Esse tratamento de umidade intenso proporciona hidratação superior para cabelos espessos, crespos e secos. E ao mesmo tempo dá mais brilho e maciez. Aplique nos cabelos limpos e úmidos, deixe agir por 3 a 5 minutos. Inchado. Essa máscara é ideal pra quem tem cabelos secos, cabelos crespos, cabelos cacheados, cabelos danificados, que passaram por vários processos químicos, mas em cabelos que sejam mais... como é que eu posso dizer, mais ondulados ou com cachos mais abertos, não sei, tipo um 3 a... Talvez eu acho que ela pode pesar um pouquinho. Vocês podem fazer um teste, mas como ela tem uma textura meio de manteiga, ela é mais pesada. E ela é, assim, uma nutrição mais pesada. Pode ser que no seu cabelo você ache que ela pesou um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da composição dessa belezinha aqui. Ela tem, assim como a maioria dos produtos da Joico, o complexo de quadramina. Que é um complexo, na verdade, é um ativo criado em laboratório. É meio como se fosse uma substância, assim, que eles criaram dentro dos laboratórios da Joico, que você vai ver presente na maioria dos produtos da Joico, principalmente os da linha Capac. Esse complexo de quadramina, ele é um ativo babadeiro, porque ele, na verdade, é um ativo de baixo peso molecular. O que é um baixo peso molecular? Quer dizer que ele vai ser... Vai ser... Como é que eu posso dizer? Ele é formulado de tal maneira que ele consegue penetrar no interior dos fios. Ele não vai fazer só aquele trabalho por cima. Ele vai conseguir penetrar no interior dos fios e tratar os fios de dentro pra fora. Ele realmente vai tratar, não vai só dar aquele efeito bonitinho. E essa quadramina, ela é uma mistura de nutrição com reconstrução. Ele tem queratinas hidrolisadas, algumas proteínas hidrolisadas, misturada com alguns óleos, misturada com alguns produtos. Não exatamente óleo, porque o óleo tem um peso molecular mais alto, mas alguns produtos que são como óleos, mas com baixo poder molecular, porque aí vai penetrar nos fios. Na fórmula dela, vocês vão ver que ela tem queratina hidrolisada, tem arginina, tem óleo de jojoba, tem manteiga de careté, tem óleo de azeite de oliva, tem vários óleos vegetais e tem alguns também, algumas proteínas. Então, apesar de você ver... Ah, tem proteína, ela é reconstrução, ela não é. Ela tem sim algumas proteínas, mas ela é uma máscara de nutrição. Quando você usa ela, você vê claramente que ela é uma máscara de nutrição. Apesar de ter a presença de algumas proteínas, e como eu falei sobre esse complexo de quadramina, ela vai funcionar sempre como nutrição. E ela também chama Moisture Recovery, que teoricamente seria H, seria hidratação, mas ela claramente é uma máscara de nutrição. Vou mostrar para vocês como estava meu cabelo, a aplicação, tudo. E no final, mostro para vocês o resultado dela. O cabelo realzão de antes, eu não gostei muito. Ontem eu fiz uma finalização com o produto da Garnier, que por sinal eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Mas eu estou achando que o cabelo está meio estranho, assim, sabe? Está tipo parecendo quando, na época, eu ainda usava óleo mineral ou algum produto com parafina por engano. Ele está meio, sei lá, está até definido, mas ele está com um aspecto meio... Não sei, meio turvo, uma coisa assim que não está legal. Ou então parecendo que algum... Quando você está com o cabelo muito precisando de um detox, assim, de uma coisa que está cheio de resíduos. O que não é o caso dele, porque eu dei uma limpeza profunda, tem, sei lá, 10 dias. Mas, então, eu queria usar um produto que seja super hidratante, que seja como mesmo uma nutrição super boa. E aí, eu resolvi usar a máscara da Joico, porque eu sei que ela é aquele tipo de máscara que, quando o cabelo está seco, quando o cabelo não está legal, ela deixa o cabelo maravilhoso. Então, eu vou lá lavar o cabelo e volto já para mostrar para vocês. Já com o cabelo lavado, bora lá passar a máscara, mexa por mexa e dar aquela inovada. Claro que, como eu falei com vocês, olha o problema dela aqui, ó. Você fica apertando aqui para sempre, mil anos depois, e ela não sai. Aquele problema que eu falei da válvula dela. Parabéns, dona Joico. Ela parece uma manteiga mesmo. Ela é amarela, clarinha. É um tom de bege, se vocês quiserem. Off-white. Tom de bege clarinha. E ela parece uma manteiga. Até a consistência dela é assim. O cheiro... Sou péssima para descrever cheiro. É um cheiro meio floral, assim. Mas ela tem um fundo bem longe de... De sal, assim. Acho que é porque ela tem essa questão de... Nessa nova fórmula dela, ela tem um pouco de água do mar, uma coisa assim. Ela é mais marinha, mas ela é um cheiro floral. E assim, ó. Amarelinha. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui no tubo dela. Ó. Ela é assim, begezinha, amarelinha e bem consistente. Parece uma manteiga lá, mesmo. Bora lá. Como meu cabelo seca muito rápido, porosidade, né, minha filha? Eu vou dar só uma borrifadazinha bem de leve. Não muito forte, mas só em algumas partes, assim. Que são as partes mais porosas do meu cabelo. Que eu vou só dar uma borrifada nele. Vocês sabem que eu coloco tudo na barra de informações. Vou colocar também o link dessa escova. Como diz uma amiga minha, Ana, se você estiver assistindo esse vídeo, é você. É a escova do Crack Crack. Porque essa escova eu vi várias blogueiras americanas usarem. Que ela é assim. Ela é aberta. E ela desembaraça super bem. Ela é a escova que desembaraça melhor. De todas as escovas que eu já usei na vida. Entre Tangle Teaser e Adema. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre um comparativo delas. Que eu vou deixar aqui em cima. Essa daqui desembaraça melhor do que todas as outras. Além da máscara ser excelente. Ó. Desembaraça muito. E essa minha amiga chama a escova do Crack Crack. Porque ela é aberta. E assim, quando você vai... Você vai desembaraçando, ela faz Crack Crack. Vou deixar aqui na touca por uns 15 minutos. E assim que eu lavar, finalizar. E ele estiver mais ou menos seco. Eu volto pra mostrar pra vocês o resultado que essa máscara deu. Então assim, a máscara tá totalmente aprovada. Porque meu cabelo tava com um aspecto meio feio. Meio assim, meio seco. E ele perdeu totalmente esse aspecto. Ele tá definido, como vocês estão vendo. Os cachos com aspecto de cabelo nutrido. Só essa mecha aqui que tá... Essa mecha rebelde aqui. Mas que eu tava na rua. Tomei vento e tudo. Então assim, acho ok pra um cabelo que eu saí, inclusive, no vento. Vocês estão vendo que... Suspecto de cabelo tratado. Cabelo nutrido. Então, essa máscara, claro, tá muito mais do que aprovada. Mas eu já uso ela há muitos anos. A única coisa que pra mim ela tem de negativo. Foi essa mudança na embalagem dela. Que não tá com nada. Que a Joico, pra mim, a Joico errou muito. Então já senta o dedo no like. Deixa o comentário aqui. Me fala se você já usou essa máscara. Se você já usou outro produto da Joico. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.